A CIDADE NO BRASIL Cadê meu alô, Trembala? Cadê meu alô, Trembala? Cadê meu alô, Trembala? Cadê meu alô, Trembala? Cadê meu alô? Trembala, 5, aqui. TVC, você aqui. Rádio Povo, CBN, AM, 10, 10, 10, 10. E ninguém coloca o 5 melhor do que o meu amigo, Uramau Mamá, que é o maior fã do Renil Sonsonza. Ele vai para o estádio, uma radia aqui é com o Renil Sonson, acompanhando a Rádio Povo, CBN, AM, 10, 10. Fim de papo. Ok? Muito bem. Cadê meu alô, Trembala? Cadê meu alô? Deixa eu olhar. Lá para o Helder. Alô, Helder? Na cantina do Helder. Oh, comida boa, meu Deus do céu. Os companheiros de Jornal Povo estão lá, num telão deste tamanho, vendo o Trembala, todo lá no self-service do meu amigo Helder, que fica logo ao lado do grupo de comunicação Povo. Está todo mundo lá vendo o Trembala. Olha aí que beleza. Obrigado, Helder. Um abraço para você do tamanho do trem. Olha aí. Não tem tamanho, né? E muito obrigado. Deixa eu olhar aqui. Minha Maranguape, minha do Sérgio, aniversariou ontem. Sou prefeito. Pelo amor de Deus. Está tudo atrasado aí, né? Segundo eu soube. É, mas em compensação, abriu o corpo para levar o safadão lá. Pois é, é isso que eu ia dizer. Então pode, descobri. Pronto. Era exatamente isso. Aniversário foi ontem. Ele transferiu o show para hoje do safadão, que não sobe no palco nada contra o safadão. Claro, ele está na dele. Por menos de 300 mil reais para a praça, para comemorar o aniversário que foi ontem. Funcionalismo atrasado. Está tudo atrasado. Prefeito, pelo amor de Deus. Prefeito, pelo amor de Deus. Eu estou mandando o Asilon Gonçalves lá para Maranguape transferir o título dele que fez do Eusébio e está fazendo do Eusébio o município de melhor qualidade de vida. O Asilon, pelo amor de Deus, está aí um recado para ti. Pega o teu título, transfere para Maranguape, seja candidato nas eleições do próximo ano. Estão enterrando a minha terra, Senhor. Enterrando. Como é que um prefeito faz um show numa segunda-feira, o aniversário foi ontem, do safadão. Nada contra o safadão. Ele está mais do que certo. Ele está mais do que certo. Aí você paga cash 300 mil ou 350 mil pelo fazer um show gratuito, o aniversário ontem. Prefeito, tenha dó, prefeito. Cujo nome eu nem sei, também não quero saber. Tenha dó, prefeito. Eu vou pegar a cartilha do Asilon, lá do Eusébio, e é para lá que eu vou. Não vou em Maranguape, não. Maranguape tem jeito, não. Isso é quando o Sérgio Neto for prefeito de lá. Eu vou é para Eusébio, eu não vou para lugar nenhum, eu vou para o Eusébio. Vou voltar para a minha terra de jeito nenhum. Não há hora em que o Brasil atravessa um problema de economia. Aí você faz um show numa segunda-feira à noite. Não, mas é em praça pública, e é de graça, e é o safadão. Tá bom, é o safadão. O safadão merece até muito mais. É Maranguape. Está todo mundo lá com o salário atrasado. Ô Camilo, ô governador Camilo, pelo amor de Deus, vai lá e dá um... Ai, meu Deus do céu, vai lá e dá um puxão de orelha. Ô Asilom, é um pedido que eu lhe faço, pela cinco chagas de Cristo, como diz o Sérgio Ponte. Vá para mim, a Maranguape, transfira seu título e mostre como é que se administra uma cidade. Eu acho que rogaram uma caveira de burro na minha terra. Porque é difícil você escolher quem foi o menos ruim. O pior tem uma fila, né? De prefeitos que passaram por lá. Aí vem esse aí, na hora em que está todo mundo apertando o síntoma. Ai, meu Deus do céu. Mas se não é um pedido que eu faça a você, de público, porque eu adoro o Eusébio, o crescimento do Eusébio, vai lá. Faça, sei lá, quatro anos e mostra como é que se administra uma cidade. Estou revoltado com isso. Palavra como... Imagina o funcionário público faltando medicamento, uma série de coisas lá. Medicação, digo melhor, tanta coisa lá. E o funcionário público lá de Maranguape, atrasado, ele tem dinheiro para pagar. Porque ali é queixo. Sobe, mas o dinheiro está na conta dele já. Estou revoltado. E é um pedido que eu lhe faço. A senhora é um pedido que eu lhe faço. Ah, porque aí você vai ganhar de goleada, né? Aí é... Com o pé na... Enfim. Vai lá para Maranguape, para salvar a minha terra. Ai, meu pai, estou por aqui, seu prefeito lá, cujo nome eu não sei, não quero saber. Também não sei. E vou ter raiva de quem venha me dizer. Mas vamos lá. Ceará está cada vez mais complicado. Olha, quando eu vi Chico coreando no time, eu digo, ai, meu doido céu. Contra um adversário que já está no velório, aguardando aqui por ele. Está todo preparadinho lá e o outro para enterrar, né? Porque ele prepara o velório, é com ele mesmo aqui. Até em três ele torce pelo quarto. E o outro vem de lá e sepulta. Tem três já. Aí joga naquela menina, pedra na lua. Aniversário direto. A batata está assando lá em Paragabuçó. Robson de Cato acorda, pelo amor de Deus, Robson. Germana Piero, conta o resto da história, Germana. Passa diante a bela do trem bala. A partida só começou no segundo tempo, sim. E foi o Ceará que saiu na frente no placar. O Chico aproveitou a sobra e mandou a bola morrer no fundo da rede. Mas o gol foi anulado por impedimento. Quando tudo parecia se encaminhar para um empate sem gols, eis que Everaldo, o artilheiro da Chape, chegou para estragar as expectativas do Alvinegro. Teve faro e mandou no cantinho para selar o resultado na Arena Condá. Não era isso que o vovô estava esperando, mas faltou a atenção. É um resultado que nós não esperávamos, com todo respeito, a Chapecoense, que venceu dois jogos só aqui. O intuito era vir para cá para vencê-los, mas a nossa atitude não foi condicente com aquilo que nós esperávamos. Para a Chape, Marquinhos Santos comemora a primeira vitória em casa, depois de sete jogos. Diferente de jogos anteriores, que jogamos melhores e tivemos números maiores, mas não vencemos, hoje não jogamos bem e vencemos. Bom, está aí o lance que eu descrevi agora há pouco. Eu tive insistido no detalhe. O Tiago Alves, ele apenas cerca, não vem, não vem Everaldo, não vem. Aí o Everaldo ia. E quando o Everaldo chuta, notou, o lance foi início. Aparece, bom de bola, o Ricardinho, ele dá as costas, aí mostra o bumbum para o Everaldo. Ora, pelas cinco chadas de Cristo. Foi um Jorge Parente, tem razão, foi um papelaço, mais um que o Ceará fez. E mais uma inovação do professor Fardal, ele tirou, botou, aliás, o Chico como titular, só não ressuscitou a Chape, a Chape 3. Sabe por quê? Porque a Chape 3 já está lá, sendo velada, em Câmara Ardenha, só está esperando o sinal para ir para a sepultura. Passa adiante, tem bala. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Que coisa, que panda aquela, o cara fica cercando. Pode vir, Everaldo, pode vir. Pode vir que a banda vai passar aqui. Aí fica cercando lá, ele ajeitou, levou, e carimbou, e chutou. E o teu craque, Ricardinho, virou as costas. Renilson, o que é que está havendo nesse time do Ceará, que caminha lá para a sepultura também, menos mal que o Fluminense, isso é pior do que ele. E o Cruzeiro está numa pelinha de nada, a tua leitura, Renilson. Olha, Tiago Alves diz o seguinte, aqui tu não passa, tu não passa, aqui não passa, aqui não passa. Aí o Everaldo, eu não vou passar, ele só puxou a bola para o lado e fez o gol. Fica marcando, cercando, zagueiro, Tiago Alves, aí o Ricardinho vira as costas para a bola, não vai a lugar nenhum, e o treinador é culpado. Você mantém no time, o Ricardinho, aí o Breno vai, mas acerta passa. Daqui para ali, meio metro, um metro, mas chuta muito, para fora, para fora, chuta muito, mas para fora. Aí você mantém no time, Ricardinho, que não está jogando nada. Galhardo, Tiago Galhardo, que esqueceu de jogar bola, Chico Coreano, não vai a lugar nenhum. Situação complicada para o Ceará, e o Ceará vai brigar com três gigantes do futebol brasileiro para não cair. Sabe com quem o Ceará vai brigar agora? A luta para não cair com Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. E a pior sequência desses três aí, dos quatro, é a do Ceará, que pega pela ordem São Paulo, Flamengo, Atlético do Paraná, Corinthians e fecha com o Botafogo. Passa adiante. Homem mal, depois de todo esse rosário de amargura, vale morrer. Vale, vale mesmo. Você viu ali, Serra Lourenço, vem, vem que eu não vou, pode vir que eu não vou. Ou ao contrário, vem não, vem não, não vem não, não vem não. É como a história do toureiro e do touro, é ou não é? Por favor, não vem, não vem. Aí lá vai o Averaldo, pufa aí, sabe, valeu, bimbola de ouro. Ricardinho, na frente, na frente não, chutou aí. Não, e deu as costas. Meu amigo, você disse há pouco, olha, com Beckson, Galhardo, do minicampo, coreano. Cardoso, Lima, Ricardinho, você esperar por esse time, pela bola que não jogou ontem, tá fritado o time do Ceará. Aí você disse, eu tô aqui no ar, o que é que tá faltando ao time do Ceará? Pra mim, vergonha! Olha o trem bala! Eita, trem bala, bom, furacão! Nem incha trem bala! Passa diante, Albertan Souza! Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL